Um advogado foi esfaqueado por um cliente durante uma reunião. Roberta Cunha, que absurdo, hein? Wagner, as informações que nós temos até o momento é de que esse cliente teria chegado ali no estabelecimento, o advogado tem o escritório e a casa no mesmo endereço, e assim que a vítima atendeu esse suspeito no portão, já foi golpeado com três facadas, no pescoço, no peito e também na barriga. A esposa da vítima presenciou tudo e foi ela quem chamou o socorro e a polícia militar. Nós conversamos então com o tenente da polícia militar aqui de Toledo, que está em busca desse suspeito. Vamos ver. Ele estava em casa quando supostamente um cliente foi até a residência e o chamou. No momento em que ele foi atender, esse suposto cliente deferiu três golpes de faca neste advogado. As informações preliminares é que esse indivíduo é de outro município aqui da região e teria vindo consultar esse advogado quando veio ocorrer todo esse atentado. O caso está sob a investigação da vigésima SDP aqui do município. Nós também conversamos com o delegado adjunto aqui da delegacia, que dá mais detalhes sobre a linha de investigação nesse caso. Vamos ver. Esse autor encontra-se num momento foragido e todas as diligências dentro do inquérito policial têm sido realizadas, principalmente relacionadas a buscar as circunstâncias e motivação do crime. Agora esse inquérito terá um trâmite normal. Diligências em busca do autor continuam para que a gente possa finalizar com o indiciamento e consequentemente com a visão desse autor. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, emitiu uma nota repudiando essa situação toda e também pede rigor das autoridades na investigação desse caso. Eles também alegam que estão acompanhando de perto toda essa situação. Volto com você. Absurdo, hein, Roberta? Tolerância parece que não existe mais. Obrigado. 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 Obrigado.